Ó, conhece aquela banana preta lá? Conhece a banana preta ali, ó? Banana preta, tá vendo aí? Essa banana preta é o seguinte, eu vou falar a história dela. Ó. Banana preta tá em extinção. Ela tá em extinção. Porque ninguém quer plantar mais ela. Olha lá, olha lá, olha lá. Ninguém quer plantar ela. E eu plantei ela bem na minha área. Porque, rapaz, foi raríssimo conseguir a muda dessa banana preta. Diz que é a única banana que combate as doenças. A doença humana é ela. Porque ela é preta. Ela é. É a banana preta, como vocês estão vendo lá. Contando lá. Eu andei quase 200 quilômetros pra pegar a muda dela. Quase 200 quilômetros pra pegar a muda dela. Ao trouxer a muda, eu plantei ali, rapaz. Tá ruim de pegar, cara. Sabe o que é que ninguém planta? Porque não se vende essa banana aí. É uma banana que não se vende. Quando se vender, ninguém planta. Ninguém vai plantar também um negócio pra não vender, né? Então, o rapaz, meus pais plantavam ela pra cuidar de diabetes, colesterol, o assunto. Ninguém falava essas doenças, não. Mas eu, todo mundo sabia que era essa doença brava, né? Diabetes. Ela cura esse tipo de enfermidade. E ela é bem aqui, ó. Olha lá. Tá vendo lá? Olha lá. Olha lá. É bem aqui, ó. Olha na minha área, ó. Olha na minha área. Olha. Olha na minha área aqui, ó. Só pra bonito mesmo. Porque ela é produz pouco. Tá vendo o tamanho do cachinho dela? O cachinho dela é maior. Por causa de falta de coisa. Tá vendo aí? É cheio de prantil. Por ser cheio de prantil, ela deu um cacho pequeno. Mas ela vai dar maior. É só pegar uma cobertura de 80%. De pegar mais fotocinto, né? Aí ela vai ficar um cacho grande. Mas mesmo assim, deu um cacho grande, rapaz. Olha lá. 60 centímetros. É doido, né? Eu moro aqui, ó. Gente, ó. Aqui é meu sítio. Graças a Deus, consegui a muda da fundega. Consegui a muda, né? Então. E aquele cacho de banana caiu ali, tá vendo? Em cima dos cachorros. E a banana preta é lá. A banana preta é lá. E o cacho de banana caiu aqui. Em cima dos cachorros. Em cima dos cachorros. Aliás, o cachorro tem 200 metros quadrados aqui pros cachorros, tá? Entendeu? Então tá aí. E a banana preta é de remédio. Graças a Deus, eu consegui recuperar ela, né? Que antigamente não tinha ela. Eu tava mandando ver aqui, ó. Tchau, tchau. Então, vamos lá.